O desemprego caiu entre junho e agosto no Brasil. De acordo com medições em trimestres móveis do Instituto Brasileiro de Estatística, a taxa recuou para 8,9%, o nível mais baixo desde o final de 2015. Em relação ao período de março a maio deste ano, o indicador diminuiu 0,9 ponto percentual. O número é a sexta melhora consecutiva no mercado de trabalho, refletindo uma sólida recuperação após o colapso durante a pandemia, quando o desemprego atingiu um pico de 14,9% no primeiro trimestre de 2021. Um ano atrás, ao final dos oito primeiros meses, o desemprego estava em 13,1%. O número de pessoas em busca de emprego caiu em 4,2 milhões para 9,7 milhões nos três meses até agosto em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados desta sexta-feira foram lançados dois dias antes das eleições presidenciais, polarizadas entre o presidente Jair Bolsonaro, que se vangloria da recuperação da maior economia da América Latina, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de intenção de voto. Eu sou o Lula! Eu sou o Lula! Eu sou o Lula! Eu sou o Lula!